Sempre só eu vivo procurando Alguém que sofra como eu também Mas não consigo achar ninguém Sempre só e a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó De mim estou chegando ao fim A luz negra de um destino cruel Ilumina o diálogo sem dor Onde estou desempenhando papel De palhaço do amor Sempre só eu vivo procurando Alguém que sofra como eu Alguém que sofra como eu Alguém que sofra como eu Mas não consigo achar ninguém Sempre só e a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó Onde estou chegando ao fim De palhaço do céu De palhaço do amor Sempre só e a vida vai seguindo Assim não tenho quem tem dó Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim Estou chegando ao fim